Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou aqui galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui jogando com a Etiópia rumo a formação de Israel, mais prazer vocês comigo, se você gosta do canal, se você gosta desse tipo de conteúdo já desce aqui, deixa aquele like que isso ajuda demais, você sabe que ajuda bastante né galera, e além disso, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muito conteúdo paradoxo aqui, tem muito conteúdo de Europa, tem muita coisa aqui, fica por dentro de tudo, ativa o sininho aí pra receber as notificações, tá bom? Nesse momento aqui, eu estou cuidando com carinho dessas guerras que estão por vir aqui, deixa meus carinhas chegarem aqui, chegaram, ops, não, 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 vou pegar o sentimento, consolidente, perfeito, vou pegar o sentimento, consolidente, agora sim, fizemos um pra cá, e você, por favor, venha buscar esse restante de exército aqui, certo? Certo né? Tranquilo, nossos sailors estão sendo aqui um problema, mas tudo bem, cara, eu adoraria dar um boost, vamos pegar um boost aqui, pelo menos, estabilidade 1, perfeito, e todos vocês, o cara já correu gritando, ai meu Deus, ajuda, eles estão vindo, vamos guerrear ali em cima, quero guerrear aqui em cima agora, a gente consegue fazer isso, ah o Arca vai sofrer um pouco de atrito, cara, os caras já correram né, os caras já correram, já viram que não é pra eles, olha só, olha só, mas pegamos hein, pegamos e pegamos num lugar aqui, ah, onde nós temos vantagem, Highlands, interessantíssimo isso aqui, ok? Vai ter reforço né, conforme tá vindo aqui, reforço aqui tá um pouquinho atrasado, mas tudo bem, bem atrasado pela verdade, são exatamente os mercenários, e aí? O cara até desistiu, falou, ai, corre gritando, ah, muito bom galera, olha a diferença de moral, a gente rolou um 8 contra um 2 dele, legal, próximo roll define bastante coisa, vamos ver como é que vai ser o próximo roll, igual né, igual, tá bom, a gente vai ganhar a guerra, mas não vai ser um stack wipe, ok. O restante do exército demorou muito pra chegar aqui e fazer realmente alguma coisa né, deixa eu consolidar aqui, tranquilo, ah, deixa eu ver se dá pra pegar esse cara, na verdade dá, maravilhoso, vamos pegar ele então, eles vão chegar dia 17, dia 2, dia 17, dia 2, dia 4, dia 4. Cara, por que que esse cara é tão rápido assim? Não, eu tô olhando errado, dia 17 é o cara dos bombiluxes, ok. Dia 2, dia 4, dia 4, o do dia 2 é o cara que tá com o Gustavo Leonardi, ah, você tá muito rápido, tá bom, então dá uma segurada aqui, pra diminuir a velocidade do jogo, vamos esperar um, dois dias, perfeito, agora tá tudo dia 4, certo? Então, dois dia 4. E o outro chega dia 5, na real, e o todo o resto dia 4, perfeito. Então, agora sim, agora sim, galera, agora sim. Agora, isso aqui provavelmente é um stack wipe. Vou tirar o tick mensal aqui, pra gente fazer shift consolidate. Faz shift consolidate aqui, pra não torrar todo o manpower, é importantíssimo economizar esse manpower aqui. Perfeito. Esse cara aqui, a gente quer colocar aqui. Você pode vir pra cá, talvez. Uma coisa assim. A gente quer destruir esse exército aqui. Esses dois estão indo devagar e sempre, né? Tranquilo. De fato, foi um stack wipe, como esperado. Agora tem esses caras aqui em cima. Vou andar aqui como quem não quer nada. Com quem não quer nada. A gente vai andar pra cá. Shift consolidate. É importante, shift consolidate. Perfeito, Ken. Cara, esse cara aqui deveria estar com o meu líder de manpower. Tá aqui. Cadê? Cadê o líder aqui? Caramba. Não tô conseguindo enxergar. Pá Ferreira, ok. Pá Ferreira, por favor, venha pra cá. Pronto. Correu gritando. Correu pra um lado interessante. Deixa eu ver aqui. Dia 1. Dia 5. Dia 6. Dia 6. Você sai dia 10. Tá bom. Então, na verdade, dá pra gente alinhar de novo, né, galera? Quem tá indo muito rápido é o Gustavo Leonardo. Então, o Gustavo Leonardo, ele vai... Ele tá indo pro dia 1 e a galera tá chegando dia 6. Você vai esperar por 5 dias. Certo? Você vai esperar por 5 dias. Júnior velocidade. 1. 2. 3. Por garantia. Deixa eu ver se era isso mesmo. 1. 5, 9, 6, 6. É, mais um dia. Perfeito. Agora todo mundo chega junto, certo? 6, 6, 6. Perfeito, ok. Assim, eu vou ter uma grande batalha aqui, né? Esse líder aqui é um líder bem parrudo, né? Um líder com 6 de Fire. Quer dizer alguma coisa, com certeza. A gente tá sofrendo um pouquinho de atrito aqui, que não é o ideal. Mas, dado as nossas ideias, né? Todas as ideias que a gente pegou. Nosso atrito, ele é bem decente, né? Só fica um pouco atrito. Tá, eu quero... Vamos batalhar com esse cara aqui. Pode ir buscar caras aqui. E por que eu não batalhar com aqueles caras, né? Ok? Isso aqui acontecer. Acabado? Eles desfizeram a sede ali, não tem problema nenhum. O detalhezinho aqui acontecendo, né? Tá bom. É montanhas, é. Mas eu não acho que ele vai segurar. Então, 18 versus 16. Eu rolei 1, cara. Fala sério. Tá zoando. Próximo roll tem que ser decente, né? Não é possível. O cara rolou um 9. O cara rolou um 8 e um 9. Uau! Bom, né? Vai ganhar? Vai, mas... Assim, né? Foi bem ruim, pra falar a verdade. Bem ruim. Tipo assim, insanamente ruim. Tá. Você vem pra cá. Vá pra ali fazer aquela cis. E você fica aqui se recuperando, certo? Certo, né? Exatamente mais um pouquinho de atrito ali. Isso. O cara eu posso trazer pra cá. Tem um exército dos bomelux descendo ali. Ok. Eu tenho que desfazer essa cis aqui pra eu conseguir ter acesso, né? A possíveis cis com eles aqui. Meu Deus do céu. O que demora pra caminhar daqui pra cá? Tipo, é insano. Olha a demora. É muita demora. Vem pra cá, vai. Tô errando um pouco de manpower aqui, mas... Cara, isso aqui eu vou... Tentar quebrar logo. Com forte nível 2, né? Vai demorar um pouquinho mesmo. Cadê meus outros canhões? São canhões aqui? Hum, meus canhões estão aqui. Ok. Por favor, venha pra cá. Vamos pegar esse cara e levar pro outro lado. Meu Deus. Meu olho coçou infinito agora. Vamos lá. Vou trazer você pra cá. Colocar mais canhões aqui, talvez. Perfeito. Eu poderia estar aqui também. Ah, não pode. Acho que esse forte aqui trava, né? Forte que trava a movimentação dos caras. Interessante. Eu poderia continuar batendo nesses caras, né? Provavelmente ele vai vir aqui e sentar aqui agora em San... Em San... Ana. Provavelmente ele vai ficar sentado aqui em San agora. Então, uma capital, né? Dezenove caras de exército. Ele tem motivos pra ficar sentado ali. É tranquilo pra ele. Ah... Vou colocar esses dois canhões aqui. Iria pra sete canhões. Sete canhões vai dar bônus de mais um. Pra saber... Só vai um pra lá. E tá bom. Aqui continuam juntos. Tranquilo. Esperar essas seers aqui acontecerem. De fato, eles estão querendo quebrar aqui. Tá vendo? É um bom lugar pra eu deixar eles tomarem? Na verdade, não. Também não faz tanta diferença. Agora que eles estão colocando mais exércitos lá, tá me interessando um pouco mais. Até eles atravessarem ali, eles vão sofrer bastante. A gente já tirou isso aqui. Os caras... Estão correndo, né? Então vou aproveitar e sair fazendo seers desse lado aqui. Estão meio que evitando batalhas comigo. Ok. E whatever. Vou deixar essas seers aí acontecendo. Cara, olha isso. 43 dias. Ah, muito bom, galera. Muito bom. Ok. Finalmente essa seers aqui caiu. Posso ir direto pra capital desses caras agora. Vamos lá pra capital. Vem pra cá. Perfeito. Pera. Tá bom. Você pode vir pra cá. Vamos fazer uma movimentação um pouco mais agressiva aqui. Vou ficar de olho no que esses caras estão fazendo. Enquanto eles estão desse lado aqui, é tranquilo, galera. Porque desse lado aqui, eles realmente não vão conseguir atravessar desse lado pra cá. É impossível pra eles. Impossível pra eles. Eu tenho controle naval dessa região aqui. Então, assim. Não vai acontecer. Não adianta eles tentarem colocar todos os exércitos do universo desse lado aqui. Simplesmente eles não vão atravessar. Pra vir pra cima de mim, eles teriam que vir por aqui. Coisa que eles não estão fazendo. Então, eu tô bem. Tá economizando manpower. Tá tranquilo. Como é que eles estão de manpower? 21k. Nossa. Eu surrei muito esses caras. Tá muito, galera. Tá muito. Olha isso. 75 mil regimentos, né? Lembrando que era quase 3 pra 1 essa guerra, né? Se eu não me engano, essa guerra no início era algo de em torno de 3 pra 1. Ele tá fazendo a seed ali também. Pra saber. Eu estou aqui. Tá. Você venha pra cá. Vou fazer o Carpet Seed aqui rapidinho. Vou tomar a capital desses caras. Deixa eu ver como é que tá a movimentação deles. Eles vão tentar... Eles vão tentar do pior, gente. Deixa eu gastar alguns pontos aqui. Quebrar essa capital logo. Eu também quero quebrar esse ponto aqui logo. O que é isso? 20 Spy Network ou Prestígio? Cara... Spy Network Construction, na verdade, é bom. Porque a gente tá construindo Spy Network nesses caras. Isso tá ok. Deixa eu fazer outra coisa aqui. E com você, eu quero exatamente trocar favores por Trust. Isso significa diminuir um pouco o seu Liberty Desire. E eu meio que quero diminuir o seu Liberty Desire, né? É importante aqui pra gente. Mesma coisa seria com a Jurand, mas a Jurand é um pouco mais complicado. Na real, eu deveria estar fazendo favores com a Jurand também. Passed to Restake, WM. Ok, Favos. Opa! Nossa, ainda bem que eu olhei agora. Ainda bem que eu olhei agora. Poderia ter dado muito ruim, galera. Como você tá... Tá bom. Automaticamente tá tentando passar, né? Dia 23 de junho. Tá bom. 23? Dia 17, na real. Eu poderia deixar passar só um pouco e deixar todo o restante pra cá. Só que daí ele faria assim e já não chegaria a tempo pra combater, né? Seria mais ou menos isso. É, eu acho que seria exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Você, eu não quero que ele se une a mim. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, galera. Não precisa se unir a mim. Não precisa se unir a mim. Deixa esses caras fazer o que eles quiserem fazer. Coloquei ele de novo. Coloquei. Vem pra cá. Eles não tão tentando atravessar agora, não. Tem que ficar de olho nisso aqui, né? Deixar eles passarem ali seria bem ruim. Eu quero clicar aqui, mas... Será que cadê? Só tem um canhão, né? Teria que ter dois. Eu tiro um canhão e manda pra lá. Vai cair agora, eu acho. Caiu, ok? De fato, caiu. Então, todos vocês iam pra cá. A gente vai tentar pegar esse forte aqui também, certo? Certo. Provavelmente, os momelux já estão se intrigando, tá? Já deve tá pensando assim. Pensando bem. Parece que não é bom o negócio ficar nessa guerra aqui. Você vai sair dia sete. Ok? Vamos bloquear. Legal. Tem esse forte aqui em cima. Tem um forte aqui na frente. Dia 19 agora. Ok. Não vai passar. You should not pass. Ok. Brincadeira ali. Essa dança das cadeiras tá engraçada, galera. Um pouco perigoso isso aqui, mas tudo bem. Pô, que raio de... What? Não vai nem sentido, mas tudo bem. Vou clicar aqui. Vou clicar. Esqueci de ver aqui também, né? Ele não tá tentando atravessar de novo, não. Ainda bem que ele não tá tentando. Se ele tivesse tentado, eu acho que ele teria conseguido. E zoado, né, galera? Perfeito. Carper de Siege ali, bem preparado. Tô tentando atravessar. Não está. Então tranquilo. Muito exército de Momilux aqui. Cara, como é que você tá de Manpower? 15k. Ok. Começou com o dobro ou triplo de Manpower que eu tinha. Vai terminar com menos Manpower do que eu. Cara, eu tô morrendo. O que você tá fazendo? Sério. Guerra nada a ver, cara. Que guerrinha nada a ver. Tá atravessando? Não, né? Vamos embora. Ok. Ah, tem a impressão... Não chamei a atenção de vocês. Não, né? Não. Acho que não. Meu vassano, ele tá com débitos? Creio eu que sim. Vamos ver. Não, ainda não. Nossa. 92 do Katos ainda. Uau. Juram? Débitos? 32. A Juram tem. Mutapa? Débitos? Mutapa não tem nada de débito. E também não está perto de ter, né? A gente não tem nada. Também não está perto de ter. Quero derrubar esse forte aqui, hein? É o meu principal objetivo agora. E seria legal demais derrubar esse forte aqui também. Eu não sei se eu estou sendo ganancioso aqui, né? Você vê? Ele está vindo com 51k de exército tentando atravessar agora. Dia 16 de setembro. Chegamos aqui. Eu quero clicar já. Clica aí. Vamos ver. Dia 28 de setembro. Tem mais alguns dias. Enquanto isso, as sejas estão acontecendo. Você vem pra cá. E pra cá, eu diria. Vem pra cá. E pra cá. Perfeito. Desistiu. Ah, o outro ali bloqueou os Hasids. Obrigado. Obrigado, Hasids. Muito obrigado. Ah, vamos servir pra cá, vai. Subir esses caras. Estou bloqueado pelos Hasids. Eu acho que eles não vão deixar passar ali. Está tranquilo. Tem na build de comércio, né? Seria, assim, maravilhoso que a gente pegasse isso aqui logo. Não está tão simples assim, mas seria muito legal. Legal. Perfeito. Ah, meu louco. E aí, cara? Deu ruim, né? É, deu ruim. Começou a ficar muito ruim, né? Começou a ficar muito ruim. Será que você me daria um forte? Daria, hein? Pior é que ele daria. Ele entregaria esse forte aqui. Deixa eu ver se tem algum outro forte que a gente gostaria. Ah, não. É importante, né? Importante. Coisas, na verdade, que a gente tem que pedir dos mameluxos aqui, que é obrigatório, é essa província. Essa província aqui é obrigatória pra gente conectar tudo aqui, certo? Certo, né? Essa província aqui definitivamente é obrigatória. Tá. E se eu pegar essa província de você? Eu acho que, inclusive, eu vou manter ela pra mim. Como é que está? Talvez dê até pra eu pegar mais um forte. Dá pra pegar esse forte? Dá. Dá pra conectar? Dá. Uh. Esse forte conectar. Interessante. Só que aí é a questão. Esse forte é melhor do que esse? Acho que não. Eu, sinceramente, acho que esse forte aqui de cima é um pouco melhor. E aí não dá pra conectar, né? Até daria se eu diminuísse a quantidade de dinheiro que a gente está pegando. Tá bom. Bela tratada de paz, né? Guerriamos contra os babelucos. Guerra insanamente difícil, né? Insandecidamente difícil. Vantagem numérica total pro lado deles. Nós ainda conseguimos derrubar 84k do lado deles, né? Perdemos aqui 35k, né? A quantidade de atrito que esses caras sofreram não está nem escrito. Foi, assim, gigantesca a quantidade de atrito que eles sofreram. E além do mais, querendo ou não, né? Indiretamente aqui, eles vão me ajudar a controlar meus vassados. Porque eles fizeram a Juram, eu acho que, entrar em débito. E basicamente isso, certo? Galera, vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais de compartilhadores de vocês comigo. Um abração do Aki. Até mais. Tchau, tchau.